Olá pessoal, seja bem-vindo à TV Jesus, mais uma vez a TV Jesus está aqui na Bé de Luanda para podermos entrevistar o irmão GV Abençoado, Rap Gospel, então pessoal, fique ligado à TV Jesus e vá acompanhar de tudo quanto o GV tem para lhe dizer, então pessoal, fique ligado! Ok pessoal, nós estamos aqui novamente na Bé de Luanda para poder conversar com mais um músico gospel um músico que é sucesso, um músico que é celebridade também, que está a trabalhar para preparar a sua obra discográfica ele vai falar acerca da sua carreira musical, vai nos contar de tudo, um pouco, o que ele está a preparar então, estamos a falar de um jovem tulubango, estamos a falar de um músico GV Abençoado ele que é Rap Gospel, nós vamos ao encontro, vou ao encontro dele agora para mais uma conversa você é chique, é ligado! e é chique, é ligado! Chefe! Mano! Carlos Manteiga, bem-vinda à TV Jesus! Eu agradeço! Ok pessoal, estamos aqui com o Jeff Abençoado para mais uma conversa, uma conversa que ele vai falar aqui acerca da sua cadeira fisical, uma atitude onde está a trabalhar para colocar as obras no mercado. Jeff Abenço, fala-me um pouco acerca do seu trabalho, como é que está, a sua carreira, como é que está? O meu trabalho, graças a Deus, está a correr bem, eu estou a promover mais uma música titulada Será Que Viste o Amor, eu já tenho um videoclipo e tenho divulgado mesmo nas televisões, nas rádios, na internet, porque eu quero lançar o próximo mês uma mixtape, então sou mesmo a divulgar essa música, graças a Deus, Deus tem abençoado muito, essa música tem sido abençoada, tem marcado muita gente, então estamos indo com esse projeto da mixtape, numa primeira fase, a mixtape. Quais são as participações que vocês vão gostar nesta mixtape? Eu quero de vários cantores, Brasil, Portugal, Angolanos, no Brasil terá o Cacau Siqueira, um rapper muito conhecido no Brasil, que tem um videoclipo com o nome Os Meus 80, é um videoclipo muito forte, muito abençoado mesmo. Terá o Cheque na Rapper também, é um rapper muito conhecido no Brasil. Portugal terá o Sámi, o salmista, terá também o Isaías Trindade Ado Ordo, o CEO da Astro, o Lubango terá Angola propriamente, né? Terá o Filho de Deus, terá o Céuder, terá o Espésios, a Nazí e o Mico dos discípulos. Com certeza, então será um... E... Quais são as misturas aí? Será que você gosta, com mais uma função? Será alguma surpresa aí que estamos misturando esse vídeo? E... E... e terá algumas... algumas fusões, batidas africanas, né? Fizemos hipótese, mas também tivemos algumas fusões. Mas esse é o tratamento do seu projeto, né? Sim, o meu projeto... Com alguns músicos que vão... Sim, com convidados, a Mixtape, que vou cartar mesmo na internet. Ok... Nós sabemos que o movimento gosto... Rap gosto nesse caso, né? Cada dia que passas cá a influir. Fala um pouco acerca disso. Como é que está o movimento rap gosto? Aqui em Angola, né? Sim, graças a Deus, depois de muita... Muito esforço, muita persistência. O Rap gosto hoje em Angola, né? É notório. Sim, temos mesmo batalhado, trabalhado arduamente. Então... Está aí o Rap gosto hoje em dia. Angola, o mundo conhece o hipótese feito. Cá, em Angola. Tem certeza. Eu perguntei naquela hora, né? Quando é que começou mesmo a sua carreira musical? E quando você entra para o Rap gosto? O Rap gosto eu entrei há mais de sete anos. Então o Rap gosto há mais de sete anos. Mais de sete anos. Ok. Seja mais... sete anos, sete anos é isso. Ok. Agora, vamos generalizar, não é? Falando em geral. O movimento gosto em Angola. Está crescido já. Isso incluindo o Rap gosto. Outras músicas, sim. Outros estilos. Não foi do padrão. É a mesma coisa. É isso aí. Ok. Graças a Deus. Cresceu bastante. É notório. A música gosto em Angola. É mesmo notório. Temos aí bons cantores. Que têm dado o seu máximo. Têm demonstrado o trabalho. Então não tem como o mundo não conhecer. A África não conhecer, né? Angola como também. Caso dos músicas. Boa música gosto. Prova disso tem aí de outro casoma, né? Que venceu o troféu do ouro aí no Brasil. Com certeza. É isto. E... Eu acho que vamos passar já do lado da mensagem. E mensagem para os nossos empresários. Aqueles que... Às vezes não têm apostado no Rap gosto, né? E às vezes pensam que é um estilo que... Que não é... Que não é de louvar a Deus. Que não é de... De buscar a Deus. Né? Porque assim... O Rap gosto... É... É... As mensagens que são passadas. São aquelas mensagens, né? De salvação também. Então tem muitas. Mas tem pessoas que ainda... O... 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 O Rap gosto é como qualquer outro estilo, né? Só que a nossa mensagem é diferente. A nossa mensagem para... Para... Para edificar. Para... Para... Fortificar. Para... Apelar. Para... Aconselhar. Então... Que apoiem, né? Mas eu não vou virar muito para empresaritor. Mas eu vou me focar mesmo nos cristãos, né? Porque é dentro mesmo... Do nosso seio que há pessoas que discriminam. Há pessoas cristãs que podem... Nos ajudar verdadeiramente. Mas... Estão nem aí. Pensam que... Que somos... Marginais. Mas... Nada a ver. O Rap gosto mesmo. É como qualquer outro estilo. A mensagem... É boa. É só ouvirem as nossas músicas. Verão que... Temos mensagens mesmo edificadoras. Então... Apoiem, né? Porque... Está duro mesmo. Está duro. Nós... Nós cristãos não queremos apoiar a obra. Isso é no... No sentido de músicos. Então vamos investir. Investem mais. Vocês têm a possibilidade. De nos ajudar. Nós temos dado um monte melhor. Estamos empenhados bastante. Mas para lançar um CD. Preciso mesmo em finanças. E... Nós não temos essas finanças. Então... Que vocês. Que estão aí, né? Que nos ajudem. Ok. Estamos aqui hoje. A conversar aqui. Com o José do Encuado. Ele está aqui a falar. Acerca... Seus trabalhos. Eu prefiro que ele está... A trabalhar. A preparar. A sua mix... A sua mix... A sua mix... A sua mix... Então... É assim. Vamos agora... A ouvir aí... A... Vamos ficar ligados aí na tela. Vamos agora... A... A sua mix... É a mensagem do Senhor. E... Quero agradecer a todo o pessoal. Do coração. Obrigado pelo suporte. O José do Encuado. O José do Encuado. O José do Encuado. É pela vossa ajuda. Eu sou o pessoal. Porque vocês têm... Apoiado. Porque vocês têm... Porque vocês têm... A incentivado. Para eu continuar nesse caminho. De levar o Hip Hop Gossip adiante. Estamos juntos. Pais e Amor. Ok. Ok. Aqui é a mensagem... Do... 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 Do Pais e Amor. E... Agradecer a todos aqueles que... Mandaram uma mensagem para o... Do Javé aqui no... Aqui na nossa... Através Jesus. Está aqui em conversa com o... Do Javé Abençoado. Do Javé Abençoado. É... Como é que... A família, né? Tem encarado... Do... 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 Como é que a família tem encarado isso? Tem ajudado, tem apoiado... Nesse sentido. É... A família tem ajudado, né? Uhum. Moralmente tem... Com certeza. Ajudado e tem dado muita... Mas muita... Força mesmo. Muita força. É... Ok. É... Ok. É isso aí. Realmente a... A família... É... É o suporte de tudo, né? Quando nós temos família que nos apoiam... E que nos ajudam para... Moralmente... Para nos alcançar, não é? Os nossos sonhos e... Os objetivos que é... A evangelização... É... Do evangelho cantado. É... Fala-me um pouco... A... Acerca disto. É... É... Estou aqui também... Vim ver a... A família... Ok, ok. Mas... É... O foco mesmo é... A promoção. Então estou aqui para... Promover... A música, como eu disse, né? Antes... Será que existe mesmo o amor? Essa pergunta paira no ar. Já tem o vídeo... Está rolar muito na internet... É só irem ao YouTube... E... Meterem GV Abençoado... Vão encontrar o vídeo... Mesmo também no meu Facebook... Também tem lá o vídeo... Na página... Musical... Esse vídeo... Já está a passar... Numa... Das televisões brasileiras... De nome... TV Super... O videoclipe... Está sempre... Está sempre bem recebido... O pessoal está consumindo muito bem... Esse videoclipe... E eu já mandei... Para a televisão... A nossa aqui... Mas até agora... Já mandei... Até agora não está a passar... Não sei porquê... O vídeo tem qualidade... O vídeo é bom... Mas... Até agora... Nada, né? Mas... Em tudo da igraça... Angola não está a promover... Mas o Brasil está a promover o videoclipe... E a internet está... A promover o videoclipe... Isso é que importa... Então estamos... Estamos trabalhados... Estamos a trabalhar... Para que... Possamos gravar... Outros vídeos... Outros vídeos... Clipos... Para que... O mundo todo... Possa... Conhecer mais, né? Angola... Na vertente... E Portugosco... O trabalho não é... Não é do GV... O trabalho é nosso... Com certeza... É isso... Com certeza... A nossa dever... Também vai poder... Até a oportunidade... De passar aí... O videoclipe... E com certeza... Também... A gestação... Do serviço... De... A nossa televisão... Angolana... Também vai poder... Vai poder... Passar... O vídeo... Com certeza... Está aí... Em... Um engarrafamento... De nome... Mas... Vamos... Vamos ver aí... O... GV... No nosso canal... Também... Aqui na TV Jesus... E nas outras estações... O vídeo vai rolar... Ok... É... Eu... Já vi... Uma mensagem... Para aqueles pessoas... Quando os músicos... Vão vender... As suas obras... Quer dizer... Isso é disco... O seu disco... É... Quando vão para a Praça da Independência... Em vez... Nós... Os cristãos... Já percebemos... Que o irmão... Já vi... Abençoado... Vai estar na portaria... É... O irmão Bambila... Ou... Qualquer um outro... Música... Enfim, quando os músicos vão para a Praça da Independência, a maioria das pessoas que nós às vezes recebemos são as outras pessoas, não são os cristãos, então qual é a mensagem que passa para o nosso pessoal, aqueles que se dizem cristãos e ao invés não tenham consumido a música como a nossa, não vão comprar? Uma mensagem para este pessoal? E a mensagem que eu deixo é que só unidos, nós vamos longe e não há razão para estar dividido, de não comprar o CD de um irmão nosso, então vamos parar com essas atitudes, com esses hábitos, vamos dar força nos nossos manos, vamos comprar os CDs, vamos comprar os CDs? Com certeza, aí ficou a mensagem, porque nós existimos, não é? É por causa mesmo desse todo pessoal, cristão, não cristão, para poder consumir, porque se nós vamos à praça e ninguém comparece para comprar, é complicado, então fica aí alerta, mas cristão é que cristão tem que consumir música gospel, é isto. É isso aí. Ok, a nossa conversa está praticamente a terminar, GV Abençoado, está terminado, fomos curto objetivo, mas focalizando naquilo que estás a preparar, estás a trabalhar, que brevemente, teremos aí a mixtape, onde vai ter participação de vários músicos que vão participar neste trabalho, neste projeto e quando mesmo o álbum, o álbum, GV Abençoado, eu sei que este é um projeto promocional e tal, mas para quando o álbum, né, para o mercado, GV Abençoado já está há um bom tempo mesmo, não gosto, é? Então está precisado também do apoio, nossos empresários estão aí ligados, ou menos vão poder apoiar, o que é que eu falo? É, o álbum, o álbum, não tenho data para o álbum, porque, e aí foi preciso mesmo finanças, e aí eu ainda não tenho nenhum apoio financeiro, não tenho nenhum patrocinador, então é complicado dar datas e depois não cumprir, porque é melhor não fazer um voto do que votar e não cumprir, então não quero dar datas aqui de quando o álbum, mas no momento certo, eu direi quando é que o álbum vai sair, mas estamos na luta, o álbum, as músicas estão aí, eu sou um patrocinador e vier que vamos trabalhar para o álbum. Então, esta é a preocupação da TV Jesus, a TV Jesus, o canal Vem Seguir Jesus existe para isso, é para poder, através das redes sociais, divulgar o músico GOSP e pedir ajuda aos nossos empresários, empresários angolanos, empresários não só que estão neste preciso momento a assistir à nossa TV Jesus, que podem entrar em contato conosco ou com o GV, o número está aí, o GV abençoado, o número está aí a passar, o Facebook, estamos à necessidade da vossa ajuda, GV abençoado, precisa também do vosso apoio, ajuda neste caso, para poder também colocar o álbum no mercado. Então, pessoal, entrem em contato com a nossa TV, vocês que necessitam e querem nos ajudar, entrem em contato com a nossa TV e aí nós entramos em contato com o GV e também fizemos chegar. Então, vai o apelo, a música GOSP, o rap GOSP, já cresceu aqui em Angola, já está um movimento crescido há bastante tempo e nós hoje estamos a divulgar os músicos, estamos aqui a conversar para dar, conhecer aí o pessoal todo que está a trabalhar e precisamos de ajuda para ir mais, mais além. Nós já estamos, mas precisamos, para balançar o álbum é complicado, então está aí a mensagem. Ok, a mensagem ficou, GV abençoado ficou e nós vamos ter oportunidade outras vezes de ter o GV abençoado aqui na nossa TV Jesus para falar, para mais um anúncio que estiveram. e então deixamos uma mensagem aí em casa, aquele pessoal que está aí, a família, enfim, uma mensagem para esse pessoal que está aí. Bom dia, muito obrigado, família, pelo suporte que vocês têm dado, quero agradecer aí a minha, a minha sacra, a minha família, Boa Nova Record, bonito que nós vamos longe e graças a agradecer do fundo do coração a TV Jesus, né, por me proporcionar essa entrevista. Obrigado do coração porque é uma mais-valia para mim e eu sei que o mundo está vendo nesse exato momento o GV através da TV Jesus. Então que Deus possa vos abençoar grandemente, que não possam perder o foco, a visão, que é mesmo TV Jesus, 100% gosto, né. Treva é treva, com a luz não há, treva é treva, com a luz não há fusão. Ok. Então que vocês possam mesmo andar na luz, dia após dia. Os que se humilharem serão exaltados, os que se exaltarem serão humilhados. Então que Deus possa crescer em vossas vidas e que nós possamos diminuir. Amém. Ok. Estamos mesmo a terminar, mas falou aí algo importante que eu gostaria de mandar uma mensagem, que mandasse uma mensagem, né, àquele pessoal que não tem seguido Jesus. Aquele pessoal que vive no mundo, né, vive aqui no mundo, mas ele só sabe que acordou, escovou o dente, banhou, foi trabalhar, voltou, está em casa com a família e não quer saber de seguir Jesus. Qual é o conselho que deixa este pessoal? O conselho que eu deixo é que venha para Jesus porque o tempo é agora e amanhã pode ser muito tarde. Jesus não é utopia, ele é real. Então, aceitem Jesus hoje porque o mundo a qualquer momento acaba. E quem seguiu Jesus Cristo, ainda que morra fisicamente, eternamente viverá com ele. E quem não seguiu Jesus Cristo, vai para a perdição, vai para o inferno. E o inferno é real e Cristo Jesus também é real. Então, a escolha é tua, né, Jesus Cristo veio um dia a este mundo, ninguém mais é inocente. Hoje tem a escolha de decidir qual dos caminhos você vai aceitar. Então, mano, enquanto há vida, há solução, nada ainda está perdido. Aceita Jesus, o tempo é agora. Essa é a mensagem que eu deixo. Paz e amor, é isso. Aqui nós ficamos também muito agradecidos pelo convite que nós fizemos. E o Jefe, com certeza, até apareceu muito cedo aqui no nosso local, no nosso recinto, onde temos gravado sempre. E nós agradecemos pela tua comparência aqui. Obrigado, obrigado do coração, obrigado. Então, pessoal, vai aí um abraço. Eu sou chico ligado, que em breve voltaremos aqui na Bahia de Luanda com mais um Músico Gospel. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.